Como eu queria passar a noite com você E contar as estrelas lá no céu E pegar na tua mão Ah, isso seria muito bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ver os teus olhos Brilhando só pra mim o teu sorriso Me faz sentir assim Como um pássaro no céu Voando livre pelo ar Isso tudo é muito bom Mais uma vez Toda vez que a noite cai Eu me lembro de você E as estrelas no céu a brilhar O teu rosto junto ao meu Vou sussurrar ao pé do teu ouvido A canção mais bela que eu já fiz Sentirá no coração Que isso tudo é muito bom